A CIDADE NO BRASIL Todo amor que guardava em mim Todo um sonho latente que viu sim Dos teus olhos morando em mim Cai meu coração Bem lá dentro, no fundo da minha paixão Tu resides e se instala pra sempre então E feliz hoje vivo esta emoção Mágico viver como ir E vir das ondas no mar correr Como plumas que guardam segredos em ter A beleza do oculto que vive em você Tudo que sonhei É tão lindo e eterno no que pensei Majestoso, morrer seu império Eu te achei Entre cores e mares Foi que eu te encontrei Vida a realizar Todo o tempo do mundo vai nos guiar Uma existência perfeita de céu e mar Na gandura da vida do nosso amar Sigo em ti então De mãos dadas aos beijos neste clarão Onde as luzes do além já propõem então Nosso fruto perfeito E amado nesta canção Onde as luzes do além já propõem então Vida a realizar Todo o tempo do mundo vai nos guiar Uma existência perfeita de céu e mar Na gandura de vida do nosso amar Sigo em ti então De mãos dadas aos beijos neste clarão Onde as luzes do além já propõem então Nosso fruto perfeito E amado nesta canção Nesta canção Nesta canção Nesta canção Nesta canção Nesta canção